Essa capacitação é uma capacitação do Sebrae Mato Grosso, que está sendo implementado aqui no município de Alto Garças. Na verdade, da região sudeste, são quatro municípios, Jaceara, Alto Garças, Rondonópolis e o de Primavera do Leste. Então, cada município vai ter essa capacitação. Falando de Alto Garças, ela é uma capacitação que vai absorver empreendedores, empresários, que são formalizados ou não. A pessoa que vende o seu pãozinho, que vende o seu produto, que presta algum tipo de serviço, que quer se capacitar em alguns temas importantes para a permanência da empresa no mercado, para que ela evolua. São quatro temas. A gestão empresarial, o marketing digital, pessoas e a gestão financeira. Então, são temas importantes para as empresas que querem estar aí no mercado prestando um bom serviço para o seu cliente. Falando especificamente da capacitação, são três meses, um encontro por semana, vai de agosto agora até outubro. E é uma vez por semana, o encontro semanal. A aula inaugural é dia 26 do 8. O local específico, a gente ainda está buscando, só que até essa data ele já vai ser informado. Então, dia 26 do 8 tem a primeira aula. Dia 26 do 8 era uma segunda-feira, mas as aulas em si, a próxima semana, que é dia 3 ou 9, elas já passam a ocorrer na terça-feira. E aí sempre ocorrendo às terças-feiras. São três meses de capacitação e, ao final dessas capacitações, a pessoa que participou vai participar da formatura, onde vai ter o certificado, vai ter feito toda a parte de cerimônia dessa formatura. E também vai ter uma feira de negócios. Essa feira de negócios é promovida pelo SEBRAE também, com toda a estrutura sendo colocada lá no espaço. Geralmente, ela é feita aos sábados, em uma oportunidade, que é o sábado. E essa feira de negócios é para essa pessoa que participou expor o seu produto, o seu serviço ali no estande. Então, ela não tem custo nenhum. Toda a capacitação é sem custo para quem vai participar. E as inscrições? As inscrições já estão abertas. Ela vai até o dia 22 do 8. Ela pode ser feita... Ela tem um link, mas para efeito de contato, pode falar comigo pelo WhatsApp, que é o 66, a sequência de 4977446. Ou procurando também a sala do empreendedor e falar com o seu Leandro. E tem algum requisito ou está aberto para toda a população? Não, está aberto para toda a população, pessoas já de maioridade, que já empreendem, já fazem alguma atividade comercial ou de prestação de serviço, mas ela não precisa ter CNPJ. Então, a pessoa que já faz o comércio de algum produto ou presta serviço em alguma área, mas ela não tem o seu CNPJ ainda, ela pode participar, ela pode fazer a inscrição, que essa capacitação, ela visa essas pessoas que estão iniciando ali da empresa, ainda nos primeiros passos. Então, fica aí o convite para essa capacitação disponibilizada gratuitamente. Exatamente. Então, eu reforço o convite. É uma capacitação de três meses, um encontro semanal. O encontro, ele é das 18h até as 22h, e que vai trabalhar todos esses temas que eu falei, que é gestão financeira, gestão empresarial, marketing digital e pessoas. São temas importantes para você que quer dar um salto aí na sua empresa. A inscrição é pelo 669-9997-7446 ou na sala do empreendedor.